Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Segundo informações da Brigada Militar, na madrugada dessa quarta-feira, 11 de novembro, ocorreu um furto na rua Tiradentes, no Balneário Rebelo. Um caminhão que estava estacionado na rua foi apedrejado e os ladrões levaram o GPS do veículo. Na mesma noite, um homem de 20 anos, já conhecido pela corporação, foi abordado com uma bicicleta e uma mochila. Com o suspeito, nada foi encontrado e ele foi liberado. Até o momento, ninguém foi preso.